As taxas de cartão viraram um debate internacional. Entenda a repercussão das altas tarifas no mundo, agora no Cashless. E o mundo voltou a falar das tarifas de cartão, dessa vez com foco nas bandeiras. E aí, pra quem vê a gente, talvez não esteja acostumado, as mais famosas são a Visa e a Master. Então, quem não sabe o que é bandeira, as mais famosas são essas duas. Mas agora a gente voltou a discutir definição de tarifa. Em 2021 e 2022, teve um foco bem grande, internacional, em discutir tarifa de intercâmbio. Aqui no Brasil, né, foi o período que definiram teto pra tarifa de intercâmbio, pro débito e pro pré-pago. O Banco Central impôs isso pra essas duas modalidades, pro crédito, não. No mundo, esse tipo de limite, né, da tarifa que é destinada aos bancos pelo uso do cartão, já era comum, já tinha em vários lugares. Mas agora, depois de ter colocado teto na tarifa de intercâmbio, dessa discussão toda, o debate não parou. E aí, os reguladores estão focados em discutir justamente a tarifa que é descontada dos lojistas pra remunerar as próprias bandeiras, a FID Bandeira. Vamos começar, né? Reunido. Saiu um material agora em junho de 2023, né, relativamente recente. É um documento de trabalho do regulador de sistema de pagamento inglês. Tá entendendo que grande parte desse aumento das receitas, das bandeiras, tem vindo de mudanças nas taxas obrigatórias. Óbvio que tem sempre uma justificativa do lado das bandeiras que, enfim, tudo que tá sendo criado tem a ver com uma ideia de refletir o valor do serviço. Mas o regulador tá começando a entender um pouquinho que talvez você tenha um problema aí de ausência de pressão competitiva, que tem, de alguma forma, não tenha sido suficiente pra você prevenir esses aumentos dessas tarifas novas que estão surgindo, que estão sendo implementadas pelas principais bandeiras. E aí a análise também foi mais a fundo pra tentar entender por que teria essa falta de competição. Basicamente, o que tá sendo relatado no relatório é que Master e Visa continuam estar numa posição negocial muito forte em relação tanto aos estabelecimentos como também aos adquirentes, aos donos das maquininhas. E os próprios emitentes dos cartões de crédito e de débito estão falando, olha, tem uma penetração muito grande dessas duas bandeiras, enquanto outros sistemas de cartão, outras bandeiras, não têm essa mesma penetração. E o que também foi refletido pelos estabelecimentos também, que também confirmaram que você tem uma preferência por esses perfis de bandeira. Então, quando você olha pra esse cenário, você tem aí o regulador começando a olhar pra um aumento de tarifas, fora desse âmbito também do intercâmbio, de outras tarifas, tarifas de bandeira, uma justificativa associada a perfis de serviços, mas também uma percepção de que talvez você não tenha competição suficiente pra tentar prevenir esses aumentos, ou pelo menos mitigar esses aumentos. A Austrália tem conclusões semelhantes, uma ideia também na análise do regulador, de sistema de pagamentos, confirmando que você tem uma certa ausência de transparência e também de competição no mercado de bandeiras e nas definições das tarifas. Isso também decorre de uma percepção de que você, isso no caso do débito específico, ter uma incapacidade generalizada dos consumidores e dos estabelecimentos conseguirem, de alguma forma, buscar mais competição ou ter alternativas pra impedir esses aumentos dessas tarifas que são implementadas pelas bandeiras. E aí teve uma proposta regulatória que eu achei bem interessante, uma lógica de você tentar botar aí um pouquinho de pressão competitiva, sobretudo pros sistemas de débito, e você promover o encaminhamento do menor custo. Então você teria aí o Merchant Choice Routing, uma funcionalidade que é oferecida pelos prestadores de serviços de pagamento que permite aos comerciantes, aos prestadores de serviços de pagamento, escolher qual a rede de débito que vai processar o pagamento. Ela vai escolher aquele que tem a tarifa mais baixa de processamento. A ideia é, lá na Austrália você pode processar por três redes de cartão de débito, a Mastercard, a Visa e também uma outra, a terceira, cujo nome eu não vou aqui me aventurar, vou deixar o pessoal aí da edição botar aí pra vocês, mas a lógica é que você poder efetuar bem a partir de uma mesma conta de depósito, independentemente do sistema que processa. Então ela vai escolher qual dessas três vai ter o custo mais barato num determinado momento e vai direcionar. Então isso seria uma maneira de você conseguir implementar uma competição por uma medida regulatória. O problema é que os bancos não estão seguindo essa lógica, não estão viabilizando essa rota de pagamento de processamento mais barato, o que tem gerado um certo desconforto nos órgãos reguladores australianos. O que a gente vê, assim, fazendo um apanhado mais rápido desses dois casos, os problemas são semelhantes, você tem uma ausência de transparência nessas novas tarifas que estão sendo implementadas, você tem uma percepção que está se concretizando que não tem competição suficiente sobre esses arranjos de pagamento, e os reguladores estão começando a explorar medidas para tentar endereçar isso, seja forçando competição, seja de alguma forma procurando alguma regulação que impeça esse aumento específico que está acontecendo. E aí, né, sim, a gente vai ter que acompanhar a identificação do problema, o fenômeno sendo discutido em vários países já está acontecendo, mas para ver qual vai ser o perfil de solução, o que vai ser feito, se o Brasil vai seguir alguma referência internacional ou se vai inovar nas propostas regulatórias para lidar com essa questão. Vai ter que ficar a ver. E a gente vai fazer isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Fica aí, valeu gente, tchau, tchau.